Aqueles que contribuem com seu talento e técnica para a evolução da gastronomia. Aqueles que convertem conhecimento em sabor merecem nosso reconhecimento. As mãos de um chefe são como varinhas mágicas que transformam alimentos em sabores e memórias afetivas. Obrigado por aguçar nossa alegria por meio de aromas e sabores. 20 de outubro, Dia Internacional do Chefe de Cozinha. Instituto Mix, seja o que você quiser ser. Legenda Adriana Zanotto